Quer aprender uma receitinha mara de peeling caseiro pra acabar com os cravinhos e com as espinhas? Vem comigo! Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês uma receitinha caseira de peeling facial que tem ação antioxidante, antiacne e hidratante usando apenas dois ingredientes que você já tem em casa, o café e o azeite. Antes disso, eu queria lembrar que se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, deixa aquele joinha bacana também aí embaixo e me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui, arroba daienecomon, tá? Daienecomon. Bom, já foi comprovado cientificamente que o café traz diversos benefícios pra pele, né? Pois a cafeína estimula a circulação sanguínea e também ativa a regeneração celular. Além disso, ele também revitaliza, dá firmeza à pele e também ajuda no clareamento das manchinhas. Já o azeite possui vitaminas A, D, E e K e ajuda não só a dar mais elasticidade pra pele, como também cicatrizar as pequenas feridas causadas pelos cravinhos e pelas espinhas. O ideal é que esse peeling seja feito à noite, tá? E de preferência antes do banho, que é pra você poder retirar ela depois com água morna. Mas caso você faça de dia, só não esquecer de passar o protetor solar depois, logo em seguida, tá? Pra evitar o aparecimento de manchinhas na pele. Esse peeling pode ser feito uma vez por semana por quem tem a pele oleosa ou mista, mas quem tem a pele seca ou ressecada, tá? O ideal é que ela seja feita no máximo duas vezes ao mês ou a cada 15 dias. Então, bora pra receitinha? O ideal é que ela seja feita no máximo duas vezes ao mês ou a cada 15 dias. O ideal é que ela seja feita no máximo duas vezes ao mês ou a cada 15 dias. No primeiro uso você já vai perceber que a pele fica bem mais macia e também levemente mais clara, né? Mas conforme você for usando ao longo das semanas, né? A tendência que você vai perceber é que os resultados vão se intensificar, né? Então as manchinhas vão ficar menos aparentes e a pele também vai dar aquela reduzida aí nos cravos e nas espinhas. Lembrando que a receitinha ajuda, tá? Mas ela não faz milagre, então não se esqueçam de manter uma rotina de alimentação saudável, beber bastante água e também não esquecer daqueles cuidados diários que você já tem normalmente com a sua pele. Mas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.